A Central Única dos Trabalhadores prorroga o prazo para a consulta popular sobre o fim do imposto sindical. Marcada para terminar no dia 30, a consulta vai até o início do mês de junho. Até agora, cerca de 50 mil trabalhadores participam. O imposto sindical ou contribuição sindical é o valor descontado de todos os trabalhadores brasileiros no pagamento de março todos os anos e equivale a um dia de trabalho. O imposto nasceu com o propósito de financiar as entidades sindicais. A CUT é contra essa cobrança e mobiliza um plebiscito nacional com a seguinte pergunta. Você concorda com o desconto anual obrigatório de um dia de salário? Segundo a presidente da CUT no Acre, os votos junto com o abaixo-assinado serão encaminhados à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, pedindo o fim do imposto e a aprovação da taxa negocial. A taxa negocial vai substituir essa forma que vem sendo descontada um dia de trabalhador. A classe trabalhadora vai poder dizer quanto que quer contribuir para o seu sindicato, qual o sindicato que ela quer contribuir, qual a federação, a confederação e a central. Então, é implantar um processo democrático, onde o trabalhador vai saber para onde está indo o seu dinheiro e para qual sindicato está indo o seu dinheiro. Cerca de 50 mil trabalhadores no Acre já participaram do plebiscito. A CUT espera recolher no Estado 150 mil votos. A partir de amanhã, as urnas vão passar nas escolas para registrar a participação dos servidores da educação e também estará acessível à população na OCA.